Olá pessoal, voltamos aqui com mais um voo panorâmico aí, dica do inscrito. Só lembrando que estamos jogando na versão PC. Nosso inscrito é o Johnny218, deixou uma dica de voo. Mas está sobrevoando Japira, que fica ali do estado do Paraná. Para esse voo vamos usar o Bell 407. Eu encontrei um aeroporto, galera, próximo aí da cidade de Japira. Código desse aeroporto, Serra Serra Alfa... Opa, Serra Serra Alfa Bravo. Aeroporto de Ibaiti, galera. Só mexer no horário aqui. Peguei uma rampa de estacionamento aqui. Então aqui seria Ibaiti, mas eu acho que a cidade, galera, está bem aqui embaixo. Se alguém conhecer o cenário, deixa nos comentários aí. Esse aqui seria Ibaiti. A dica do nosso inscrito, a região de Japira, galera, está bem aqui, ó. Só que o nome dela, deixa eu ver se ela vai aparecer. Onde está o nome aqui, ó. Se eu subir aqui em cima, não tem nada. Por enquanto, o simulador acho que ele não está conseguindo manter o nome da cidade no local. Aí a região de Japira está mais ou menos aqui, ó. O cenário, galera, da região está bonito, hein. Vocês podem ver, tem bastante detalhes aí, ó. Tem nenhuma falha. O percurso nosso aqui vai ser próximo de alguns rios aqui, ó. Tem algumas florestas. Como que o cenário está bem legal aqui, ao invés de fazer o voo direto. Vou adicionar uns pontos aqui, ó, só para nós conferir. Será que aqui seria a cidade Ibaiti? Tudo meio que próximo aqui, galera, ó. Olha aí, 24 quilômetros. Tem uma pequena cidade aqui também. Se alguém souber o nome dela, deixa nos comentários aí. Ó, tem um parque aqui, pelo visto, hein. Só que o cenário está bem legal, hein, galera. No estado aí do Paraná, ó. Vamos tentar sobrevoar toda a região aqui. Nosso inscrito Johnny218. Vamos fazer seu voo aí. Vamos terminar sobrevoando Japira aí, ó. Será que vai estar idêntico aí? Não sei se é um paredão aqui, galera, ó. Ou é um morro. Seria a rodovia, ó. Tem até uns carrinhos andando ali, ó, meio aqui. Vamos sentar aqui só para nós dar uma conferida. Aqui é a rotatória, ó. Bem no meio aqui. Ficou mais interessante aí. Dar um pilotar, galera. Vamos conferir. A região de Japira aí, no estado do Paraná. Vamos lá. Bom, galera, vamos decolar desse local aqui. Tem um Cessninha ali parado ali, ó. Vamos acionar o Bell aí. E aí 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 Tá reiniciando aqui o Garmin GPS aqui GPS aqui Vamos dar o Start aqui, ó E aí E aí Amém. Nossa, a rota já está aqui. Amém. Então galera, acho que já conseguimos levantar voo já. Vamos ver o cenário da região do estado do Paraná. Vamos subir mais um pouco aqui. Olha galera, já começam a aparecer uns campos aqui em volta. Tem as montanhas em volta ali. Olha o cenário aqui do estado do Paraná. Paradinha aqui. Mais umas lavouras aqui. Vamos ver como é que está nossa rota aqui. Tem que descer um pouco galera, que está um pouco alto aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. aqui em volta tem um pasto aqui ó. Vamos ver se esses pontinhos brancos são gados ali ó. A gente vai seguir voo passar próximo dessa cidade aqui ó. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. E tem dois salários aí? Se eu souber aí, deixa nos comentários, mas tá bem próximos do aeroporto aí, ó. Deixa eu ver a nossa rota, né, galera. Vamos voltando aqui para o aeroporto. Eu tô voltando aqui para ver se eu pego a rota do GPS, tá aparecendo já, hein. Temos que pegar para a esquerda ali, ó. Esquerda não para a direita. Tem que voltar aqui, ó. Então agora, galera, esse percurso aqui, vamos ver bastante cenário diferente, hein. Já alinhei ele aqui, ó. Estão meio que paralelos com a rota do GPS ali. Vamos poder conferir no cenário aí, ó. Vamos poder conferir no cenário aí, ó. Tem um rio cruzando aqui, ó. Pra quem souber o nome do rio, deixa nos comentários aí, ó. Tchau, tchau. Um pouquinho baixo aqui, hein. Tchau, tchau. Então galera, aquela cidade que vimos lá no começo, tá aqui pra mais pulada aqui, ó. Aqui se é o 407, não tem piloto automático, temos que controlar manual, mas... A cidade que nós marcamos lá no começo é essa daí da frente, ó. Galera, o cenário aqui tá bonito, hein. Tem alguém jogando no PC aí, ó. Como é que vocês façam voo aí na região de... Chapira, no estado do Paraná, aí, ó. Além da cidade, galera, o que chama atenção aqui no voo é o cenário ao fundo aí, ó. Tem um rio cruzando aqui, ó. Vamos dar uma passada ali no nível de curiosidade. Não é sempre que vamos estar sobrevoando o estado do Paraná. Ah, cenários assim é difícil de encontrar, hein. Então é voos inéditos aí no canal. E aí, galera, tem um rio aqui embaixo, ó. Que é tipo... Montanha aqui, ó. Uma serra. Pra quem acompanha o nosso canal aí, lembra bastante aqui em Minas Gerais, hein, galera. O estado do Paraná tá ficando real, ó. As montanhas aí, ó. Os relevos das regiões. Feito isso, vamos voltando agora. Feito isso, vamos voltando agora. Galera, a cidade ali é grande, hein. Galera, a cidade ali é grande, hein. Será que aqui seria a região de Ibaiti, galera? Será que aqui seria a região de Ibaiti, galera? Tem uma rodovia que fez aqui, ó. Tem uma rodovia que fez aqui, ó. Vamos direcionar pra lá. A região aqui do estado do Paraná tá chovendo, hein, ó. Aqui é chuva, galera, ó. Só lembrando que estamos jogando clima em tempo real. As lavouras aí, ó. Esse aqui são plantação de café, galera, aí embaixo, ó. Se alguém souber, deixa nos comentários aí. Se tiver alguém assistindo aí, deixa nos comentários se aqui é a região de Ibaiti. Sim ou não? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui tem uma rodovia. Galera, olha que cenário bacana, hein. Se não me engano, isso aqui acho que é curvas de níveis aí, ó. Vamos voltando para a cidade. Vamos lá. Vamos fazer um rasante aqui. Estamos passando próximo da rodovia aí, ó. Galera, o cenário aqui tá bonito, hein? Isso daqui do estado do Paraná, tem até os canteiros aí de árvores, ó. Vamos ver a vegetação aqui, ó. Vamos lá. Vamos fazer um voo interno. Quem tá assistindo e consegui ver a rodovia da cidade aqui. Eu creio que aqui seja a Ibaiti, galera. Eu marquei aqui, mas... Eu nem diria que seria ela. Tá bem legal o cenário aqui, hein? Essa rodovia em volta... Bem diferente. Esse voo tá sendo dica aí do nosso inscrito... Johnny 218, galera. Estamos aproveitando e sobrevoando um pouco a região do estado do Paraná. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui foi um voo interno agora, agora aqui galera vamos para a dica do nosso inscrito, já pira. Vou bem na rodovia aqui que leva até... Dica do nosso inscrito, já pira no Paraná, Jhony 218. Estamos bem na rota do GPS. Vamos pegar a rotatória lá na frente. Vou pegar para a direita. A rodovia aqui está bacana também, olha o cenário de erosão do terreno. Então essa rodovia leva até Japira. Fica do nosso inscrito aí, olha. Em toda a região vai conseguir conhecer a rodovia. O cenário está bonito, hein galera. Vale a pena sobre levar aqui, hein. Tem umas encostas de murros aqui, olha. Está bem legal, hein. E aí, olha o cenário de erosão. Olha galera, aqui seria aquele paredão que eu falei para vocês. Eu não sei o que que é aqui, olha. E chegamos em Japira aí, olha. Jhony 218. Chegamos em Japira. O estado do Paraná. Se você conseguir ver sua casa aí no voo, deixa nos comentários aí. Se tiver algum inscrito assistindo também da região. Se você conseguir ver sua casa aí também no voo, deixa nos comentários aí. Olha galera, o cenário do estado do Paraná está bem real, hein. Está igual ao estado de Minas Gerais. Então vamos ver aí... Tá Patienten. Vamos, dois. Vamos. Vamos ver. Vamos楽asção? Vamos ver. Acho que essa é a parte central da cidade de Japir, ao lado é a Rodovia, ou a Ovilida. A entrada fica bem aqui, tem o paredão que eu falei para vocês aqui, a Rodovia abaixo. Essa aqui é a plantação de café, deixa nos comentários aí. Aí do lado galera, temos alguns loteamentos aqui ó. Tô passando um pouco mais baixo galera, que teve um dos nossos inscritos, pediu para nós estarmos sobrevendo os locais. Um pouco mais baixos aí, para conseguir ver as casas aí. Temos voando muito alto hein. Aqui temos mais lavouras. Ó, pontinhos brancos, deve ser o cemitério da região aqui ó. Agora que eu vou mudar um pouco a visão, vou fazer um voo interno agora aqui. Para quem está assistindo aí tem uma noção de como é que é. Eu vou tentar entrar aqui sobre a Rodovia. Aqui temos alguns campos abaixo aqui. Vamos entrando aqui ó. Daqui de cima já dá para ver a Rodovia ali embaixo ó. Ali o paredão que eu comentei com vocês no começo ó. E agora é a visão interna. Da região 8 do município de Japira no estado do Paraná. Aqui acho que deve ser a avenida principal em ó. Olha galera, aqui embaixo continuidade da Rodovia ó. Para onde vai essa Rodovia agora hein? Se alguém souber deixa nos comentários aí ó. Vou fazer uma volta aqui de novo. Na verdade por outro ângulo aí a visão de Japira aí ó. O terreno aqui. Bem legal o cenário hein. Então galera, com esse voo sobre Japira aí no estado do Paraná, vamos encerrando aí nosso voo panorâmico aí, dica do inscrito, gostaria de agradecer ao nosso inscrito Johnny 218, compartilhar dessa dica de voo aí, esse voo podemos conferir que o cenário do estado do Paraná está ficando real também, bastante detalhes de vegetação aí, montanhas, até as rodovias estão bem reais, se vocês conseguiram assistir até aqui deixa o seu joinha, se inscreve no canal, ative o sininho para vocês não perder nenhum voo nosso, nos vemos até o próximo vídeo e valeu galera! Tchau! 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 Tchau!